Opa, bem-vindo então a esse vídeo, como você deve ter percebido no título É como deixar o seu Android igual ao iPhone Então eu estou aqui com o meu celular Android E eu instalei aqui alguns aplicativos, a Launcher do iOS 11 Então você pode ver que ele está com a aparência do iPhone Então do sistema operacional do iPhone, que é o iOS Na versão 11, essa aqui A gente tem que instalar alguns aplicativos para deixar o telefone dessa forma Incluindo a Launcher, a barra de notificação aqui acima São coisas separadas que você precisa instalar no seu telefone Então a barra de notificações aqui em cima Assim como a tela de bloqueio Deixa eu bloquear o telefone aqui e voltar Está aqui a tela de bloqueio Configurei uma senha aqui E aqui acabei de voltar para o menu do telefone E na prática o que acontece? Esses aplicativos aqui, o que vai mudar é a aparência do menu O atalho para os aplicativos Quando você for abrir os aplicativos que estão instalados no seu celular Ele vai abrir com a aparência de como é no Android mesmo Por exemplo, o WhatsApp, ele vai abrir o WhatsApp normalmente Mas eu já deixei um vídeo gravado aqui no canal Eu vou deixar o link também na descrição aqui para o vídeo Onde você pode deixar o seu WhatsApp igual o do iPhone também Então você pode alterar aplicativo por aplicativo também Você consegue ter também aqui, por exemplo, até o centro de comando No cantinho aqui na lateral direita, na tela aqui do telefone Tem uma barrinha verde Se você arrastar aqui com o dedo do botão do lado direito para o esquerdo Para o centro do telefone, você pode acessar o centro de comando Então aqui você consegue ter acesso a vários atalhos Como por exemplo, ajustar o brilho da tela do telefone Assim como o volume também, desligar o Wi-Fi e etc Vou voltar aqui para o menu Mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos negativos Por exemplo, por você estar instalando esses aplicativos E ele vai estar rodando ali o tempo inteiro no seu telefone O seu telefone pode ficar um pouco mais lento Dependendo da configuração do seu celular aí E também vai perder um pouco ali a capacidade de desempenho da bateria Ele vai exigir um pouco mais da bateria e do desempenho do celular Você pode instalar, fazer o teste, ver como é que fica Se você achar que está atrapalhando a usabilidade do seu telefone no dia a dia Você pode desinstalar os aplicativos E para você deixar o seu Android com essa aparência é muito simples Eu não vou ensinar como instalar os aplicativos aqui Porque na verdade não tem segredo, é só você baixar e instalar Mas eu vou deixar a lista dos aplicativos aqui num link Aqui embaixo na descrição E também como você deixar o seu WhatsApp igual ao do iOS também O link também vai estar aqui na descrição Se você gostou, deixa um like no vídeo Se inscreva no canal, toda semana tem conteúdo novo E deixa um comentário aqui embaixo Então te vejo no próximo vídeo